Será que dá pra dar poison damage nele? Ia ser ótimo se desse Eu duvido que vai dar, né? Mas, enfim Não, 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 não O bicho é a própria corrupção E eu tentando dar poison nele Assim, tentar é importante Pelo menos uma vez na vida E outra na morte Toma, desgraçado Não consegui dar o crítico de novo, galera Porra, velho Um controlezinho desgraçado Puta que pariu Ele dá essa puxada com o pé, velho Que cara chato Que dragão chato, velho Toma Essa hora, se eu não tô de cavalo Eu não corro do poison dele, velho Tá, aqui é só correr na lateral Então que eu passo Beleza, bom saber Matou meu cavalinho E agora ele bugou Meu Deus, o bicho tá pontuando Eba, vou tentar dar um dano crítico de novo Pela segunda vez Beleza Beleza Não deu, não deu Morri Morri Anota aí Morri Não morri, cara Que sorte Esse é o que persegue Porra Porra Não Não O que ele vai fazer Agora Ele vai Foi ousado Agora Corre Corre, galera Consigo usar a Jelly Ainda Na briga Também que ela vai morrer com um peido Do cara Mas Esse ataque é ruim De ficar perto Corre, corre, corre Olha lá A Jelly morrendo Tadinha Não Por que Deus Cai Desgraçado Ah É difícil acertar o crítico Viu Deu Mas Na hora assim Crucial, né Até o final do boss O que ele vai fazer agora Acertou Desgraçado Tô quase fazendo merda, né Porque eu tô me antecipando muito Corre Corre, corre um pouquinho Vamos resetar a play Tô com uma flash extra só Vai tomar um carregadão Toma Não Caralho Calma, calma, calma Tá quase Ele vai dar o pulo, né Errei Ah Ele resetou o spot dele Ok Tomou na asa O que ele tá fazendo? Beleza Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Calma Errei Feio Ele vai resetar Resetou E agora? Ai que tomou um carregadão Hum 400 de dano Zero de dano Praticamente Toma outro Vai dar, hein Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual A minha vida é Tô bem me ser o meu Vai tomar um carregadão Do Pokémon, fi, ainda Você tá doido Carregadão Do Pokémon Carregadão Do Pokémon Vai ser tanta emoção Quando eu matar esse dragão Tá quase Mais um hit Toma Filho da puta Great Enemy Feld Velho Ele é o grande boss É isso mesmo? Exclamação Brasil Gário Por gentileza Valeu É isso É nóis Tamo junto Pô